Você encontra todos os detalhes na nossa página na internet e a entrevista completa com o Denis Misny, que participou dessa reportagem. E hoje a nossa conversa com a consultora de carreira, Adriana Gomes, que nós ouvimos um pouquinho na primeira reportagem. Manda agora a sua pergunta que nós já vamos começar. Tchau, Evaristo. Tchau, Sandra. Até a semana que vem. Até, Verusca. Tchau, Verusca. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras informações você terá no Jornal Nacional. A todos um ótimo começo de semana. A gente se vê novamente amanhã. Ótima tarde para você, mãe. A gente se vê. Música